Um sorriso se foi com o vento Deixando a tristeza nos meus olhos Noite era tudo que queria Que no segundo de tormento O meu de cada dia vira Um dia apenas fantasia Um sorriso se foi com o vento O sorriso se foi de uma alma Querida deixando uma ferida Que dói nessa linha da vida Com apenas tristeza Com apenas alegria e tristeza Um sorriso se foi com o vento Quando os sonhos dourados No centro que estou a te amar Um sorriso apenas Vou te amar Um sorriso apenas Um sorriso se foi com o vento Um sorriso se foi com o vento Deixando as tristezas Um sorriso se foi com o vento Dos meus olhos Um sorriso se foi com o vento Um sorriso se foi com o vento